A manifestação foi pacífica. Na porta do Hospital São Lucas, funcionários e médicos pediram socorro. Os problemas estão cada vez maiores. Salários atrasados, promessas não cumpridas pela nova diretoria que assumiu o hospital ano passado. Depois de várias complicações e problemas, principalmente no atraso do pagamento dos funcionários, eles decidiram fazer essa manifestação e decidiram também, depois de uma reunião, paralisar as atividades. Agora o hospital estará fechado. O médico Wilson Pires lamenta que o hospital, uma potência que possui 120 leitos e uma capacidade para atender boa parte da demanda, esteja fechando. Tem pessoas aí que os filhos já estão passando necessidade em casa, dependendo de parentes, de amigos. E o Hospital São Lucas, com essa potencialidade que tem, parado nas mãos da justiça. Está esperando a justiça. Nós acreditamos que a justiça tarda, mas não vai faltar. Vamos conversar, já conversamos e vamos conversar com o governo no sentido de ele absorver esse hospital e transformar isso aqui num hospital regional. Porque o Hospital São Lucas pode crescer, o Hospital São Lucas pode continuar prestando o seu serviço, porque é de grande importância para a região e há uma necessidade de resolver o problema, principalmente dos funcionários que estão nessa situação tão difícil. E esperamos que vocês da imprensa dêem uma ação mais intensa, mostrando às autoridades a necessidade de resolver os problemas da área da saúde na nossa região. Gilberto Nascimento, que representa a classe dos trabalhadores do hospital, disse que no dia a dia, os funcionários estão enfrentando inúmeras dificuldades financeiras. Por isso, resolveram parar de trabalhar. A partir de agora, estamos informando à população que os funcionários do Hospital São Lucas não vão atender mais nenhum paciente, por conta do não pagamento das verbas trabalhistas desses funcionários. Então, há mais de três meses, os funcionários não recebem pagamento, está com seu 13º salário atrasado, FGTS atrasado, ou seja, todas as verbas trabalhistas não estão sendo pagas para esses funcionários. Os funcionários emocionados e cansados de reivindicar uma solução para o problema, gritaram mais uma vez, com um ar de esperança. Teremos respeito, queremos trabalhar.